Música Vem a galeia rojão Traz a leia pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coio É curtir o verão Vem a galeia rojão Traz a leia pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coio É curtir o verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Vem a galeia rojão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Calaanuz, l引 이런 da долго, da friquia, tô cantando essa bonhia, pro sňhora se lembra Calaanuz, l reduz medical, da friquia, tô cantando essa bonhia, pro sňhora se lembra D'aquial esse toque meu сил, lantas ocho se lembra, da friquia, na pratia, pro sňhora se lembra Tete... 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 Legenda por Sônia Ruberti Vê Magaléia Rojão, traz a ceia pro vulgão, te, 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 coração Hoje é um dia de sol, alegria de chodô, me teve do verão Vê Magaléia Rojão, traz a ceia pro vulgão, te, 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 coração Hoje é um dia de sol, alegria de chodô, me teve do verão Tê, 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 t O que é isso? O que é isso?